E aí galera, beleza? Então galera, voltei aqui com mais um vídeo que vocês podem ver de H1Z1. E aí, bora lá então, né? Começar aqui, eu já vou dizendo que eu não sou muito bom. É, eu sou, é, nem mais ou menos, eu sou meio nub, assim, faz pouco tempo também que eu tenho H1Z1 e tal, mas vamos ver o que dá hoje, o que que sai. E aí, bora, 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 bora. E aí, lá vai os... Eu acho que vai dar um pouquinho de lag, porque... Mas, bora lá. Carrega! Minha noça! Olha o lag. Ah, já era, já... Putz. Tentar cair aqui, né? Se não, ali já... Já era, já. Lá embaixo, lá no gol. Na represa. Na represa. Bora lá. Olha, ele vai dar um pouquinho de lag, mas é pouco, eu acho. Tomara. Depois eu vou baixar um pouco a qualidade do jogo e... Pra rodar eles mais lisos pra vocês. Não sei por que eu vim por aqui, mas... Tá bom. É, ferrou. Eita, começou. Começou. Começou o bagulho louco. Um negro já tá... Cargando o prego um no outro. Ferrou. Vou dizer, só naquele galpão de lá que tem as coisas. Vamos lá, cozinha. Mas vamos ver no que que dá, né? Bagulho é diversão. Bagulho é se divertir. Vem que morra. Vem que morra, Jesus. Putz, perco. Já tem gente aqui, mano. Eu acho que eu vou morrer. Só acho, só. Tenho certeza. Achei aqui. Opa, um M9 aí. Gostei. É, não é melhor que uma R ou uma 12, né? Mas... Ah, estufa. Canta porra. Que isso, por sinal. Não gosto, não gosto, não gosto. Eu só acho que ele morreu. Eu sei que o que eu tô fazendo é inútil, mas... É dubi demais. É dubi demais. Um foi, um foi, um foi. Oh, louco. Spark plug, oh, cara. Mochila, mano. Oh, cara. Gastou todas as balas e 12 mil, mano. Pegar aqueles medkits lá, cê é louco, tio. Vou pegar esse spark plug também. Bora lá, vendo o que dá. Vendo o que dá. Eu confesso que com localizações eu sou meio noob. Noob é até demais, às vezes. Vamos lá. Bagdu, bagdu. Seis balilha. Seis balilha. Eu sei o que eu tô fazendo é meio inútil, mas... Sempre quando eu acho muito medkits eu morro, cara. Porque eu joguei bastante BR, mas nem... Não ganhei muitos. Eu acho que eu ganhei uma vez só um BR. Joguei bastante, mas... Nunca fui sorteado. Não sou muito bom, é muito bom. Tem uns meninos abelhadosos. Olha só, mano. Tá droopando, gente. Pra caramba. E deixem nos comentários, galera, as dicas até mesmo, assim. Ou até... Se vocês querem uma série de H1Z1, perca uma série de H1Z1 vai ser meio complicado. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Nada melhor que tentar. G6. Eu tô dentro. Sossegado. Ah, o que é ser nossa? Opa, tá arroçando a parede, tio. Olha a doença do cara. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A gente vai lá. Olha a doença do cara. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos ver... Opa, opa... Pessoal, acho que eu vi gente aqui, hein? Olha ele aqui... Caralho! Eu estou vesgo! Acho que vesgo, só isso só! Mas então é isso galera, eu vou ficando por aqui... Se inscreva no canal, deixe um like, deixe o seu like aí, por favor! Ajude na divulgação do vídeo e do canal! Valeu, falou e fui!